Hoje, celebrando, portanto, a festa da apresentação de Nosso Senhor no templo. A lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, dizia o seguinte, no oitavo dia, até o oitavo dia, o menino deve ser circuncidado. Então, faziam a circuncisão do menino. E quarenta dias depois do nascimento do menino, o pai e a mãe deveriam ir ao templo para oferecer sacrifício do resgate. Principalmente quando era primogênito, ou seja, quando era o primeiro filho. E isso só se falava quando era menino. No Antigo Testamento, não tinha nenhuma solenidade para as meninas. Então, o que contava era somente o masculino, o menino. Então, a festa, o primogênito, Jesus foi o primeiro. Então, Maria e José foram cumprir o que a lei pedia. Foram apresentar o menino. E hoje, a gente festeja e celebra o dia da apresentação do menino Jesus no templo. Aí tem esse testemunho bonito, do velho Simeão, da profetisa Ana. Quando ele viu, quando Simeão viu o menino, ficou tão feliz, tão alegre. Maria e José não entendiam nada do que eles estavam dizendo. Mas Samuel fez uma, deu um grande testemunho. Agora, Senhor, pode deixar esse velho partir em paz. Porque meus olhos viram o Salvador. Ora, o menino Jesus, o Salvador, era esperado desde os tempos dos profetas. Cerca de sete séculos antes de Cristo. Começou então já a expectativa da vinda do Messias. De modo que quando aparecia alguém falando um pouco mais e agindo um pouco mais. No caso, foi João Batista. Alguém logo se perguntava. Será que esse aí não é o Messias que nós estamos esperando? Quando perguntaram a Jesus, fizeram a mesma pergunta a Jesus. E a gente se lembra quem foi que fez. Foram os discípulos de João Batista, a pedido de João Batista, que já estava preso. Foram a Jesus e perguntaram. Nosso mestre João mandou perguntar se o Senhor é o Messias esperado. Ou se a gente ainda tem que esperar um outro. A gente sabe que Jesus nem disse sim, nem disse não. Voltem e digam a João Batista que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os aleijados estão andando e os presos estão sendo libertos. Porque a profecia dizia que quando o Messias chegasse, essas coisas iriam acontecer. Por isso que a expectativa do velho Simeão era grande. E a explosão de contentamento foi muito grande. Agora o Senhor pode deixar esse velho morrer em paz. Porque meus filhos viram a salvação. Olhou para Maria e disse, quanto a ti, uma espada vai traspassar o teu coração. José e Maria não entendiam nada, só foram entender depois da paixão, da morte e da ressurreição. Pois então hoje nós também nos apresentamos diante de nosso Senhor. Também. Cada um do jeito que está. Já deixamos a luz do céu entrar, quando a gente cantou, quando acendeu as velas. Manifestando mais uma vez que nós não caminhamos na escuridão, mas nós caminhamos na luz de Deus. E então, agora a gente faz a festa com a igreja do mundo inteiro. A festa da apresentação de nosso Senhor. Apresentados também ao menino Jesus, nós acolhemos o menino pela fé, de modo que todos nós nos tornamos seguidores do menino Jesus. Nós somos cristãos, seguidores do Cristo. Obedientes a sua palavra. Obedientes aos seus mandamentos. Que a gente possa, um dia, dizer como o velho Simeão. Senhor, agora pode me deixar partir em paz. Tem muita gente que diz assim, que reza e diz, Senhor, não me leve agora não. Deixa eu ver a formatura do meu neto. Não me leve agora não, Senhor. Deixa primeiro eu ver. Eu queria ver que meu filho se libertasse lá da prisão. Que arranjasse o emprego. Então a gente vai pedindo sempre pelos outros. Aí depois a avó já alcançou tudo. Diz, Senhor, pode me deixar partir em paz. Foi o que o velho Simeão diz. Agora, Senhor, pode me deixar partir em paz. Porque os meus olhos viram o Salvador. Que Deus escute as nossas festas no dia de hoje. Nesta festa tão importante de Nossa Senhora da Luz. Nossa Senhora da Candelária. Hoje é festa lá na Candelária. Nossa Senhora das Candeias. Por isso que a gente acendeu as velas. Lá em Espírito Santo também tem grande festa. Florânia também. Ou seja, tem festa de Nossa Senhora das Candeias em vários lugares. E agora, vamos ficar todos de paz.